Na Bélgica, um homem foi acusado de planejar um ataque terrorista. Ele foi preso ontem à noite junto com o irmão, que já foi liberado. As investigações indicam que havia um plano para realizar um atentado no país. As autoridades descartaram que os irmãos tenham ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico.